Bom, galera, começando com a notícia que o It Takes Two, tá certo? O It Takes Two vendeu mais de 2 milhões de unidades. Assim, eu gostaria que tivesse vendido mais, tá? Porque esse jogo é maravilhoso, é um dos melhores jogos do ano. É uma experiência, assim, que se você tiver com quem jogar, jogue, tá? É bom demais, tá? Mas é um jogo de uma desenvolvedora, né, pequena, né? E é um jogo indie, então 2 milhões de unidades é um negócio absurdo. E eles comentaram. Estão simplesmente surpreendidos com a paixão que vocês, pessoas espantosas, demonstraram pelo nosso jogo e não podíamos estar mais felizes por ver tantos fãs cooperativos por aí afora, disse o estúdio, tá? Então, muito legal, sucesso pra eles e continuar aí que dependendo de como chegar no fim do ano, esse jogo tá entre os melhores do ano pra mim, sem dúvida. Bom, galera, e a grande polêmica, hein? O Faustão, né? Foi comunicado já um tempo atrás que o Faustão, Fausto Silva, apresentador lendário da televisão brasileira, depois de 30 anos iria sair da Globo, né? Eles não chegaram a acordo no contrato para o próximo ano e iria sair. Tudo bem, normal, acontece. Apesar de ser o Faustão meio até difícil de imaginar não ter ele todo domingo e tal, um negócio assim, que mesmo eu que não assisto, né? Mas é uma coisa muito icônica, um negócio com símbolo muito forte pra televisão, né? E ele assinou com a Globo, né? Só que ele ficou doente, né? O que aconteceu aqui, ó? Ele teve uma infecção urinária e ele tava internado, né? Então ele teve que se cuidar, né? Pra isso e não pôde apresentar o último domingão do Faustão e quem apresentou foi o Thiago Leifert. Tá? Aí, né? O comentário, né? Teve um comunicado aqui em nota enviada ao UOL. A TV Globo afirmou que a decisão foi tomada de comum acordo com o Faustão. Assim, Thiago Leifert assume temporariamente o comando do Domingão até a emissora definir a estreia do novo projeto Luciano Huck. Até que o apresentador Thiago Leifert está à frente da estágia do domingo na TV Globo até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razões estratégicas internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva e do programa e juntos decidiram formalizar o destrato. Então, né, galera? Eu acho muita sacanagem, né? Tipo, ele já ia sair e tal, mas ele não teve, cara, depois de 30 anos na televisão, ele não teve nenhum programa de despedida, tá ligado? Eu sei que essas empresas não se importam com ninguém, mas, né, tipo, elas não se importam nem com o próprio público, aparentemente, né? É, a Globo liga pra alguma coisa, né? Tipo, a Globo é tão gigante, né? Eles não tão nem aí. E o Faustão teve um problema de saúde, tá ligado? Ele teve um problema de saúde, ele tava internado no hospital, não teve nenhuma chance de fazer nada, cara. É muita sacanagem, cara. Eu acho muita sacanagem isso. Muito. Não sei vocês, queria saber o que vocês acham, comenta aqui, tá bom? Mas vocês sabem que essa não vai ser a última vez que você vai ver o Faustão. Ele vai pra Band, né? E a gente vai ver o que acontece lá. Bom, Overcooked 2 está de graça na Epic Games Store, tá? Você pode ir lá baixar, deixa eu ver aqui, ó. O jogo tava no valor de 60 reais e agora está de graça na Epic Games Store. Se você não jogou Overcooked, agora é a hora. Vai lá, baixa o Overcooked, tá? É muito bom, muito bom. Joga com um amigo, é difícil, é divertido, é engraçado, é um jogaço. E tá de graça na Epic, mais um jogo de graça bom da Epic, né? Bom, galera, e olha só que coisa curiosa, né? Você sabe que o Xbox tem uma penetração difícil no Japão, né? Vende muito pouco, desde o seu Xbox original, Xbox 360, o Xbox One. Vendeu muito pouco lá, comparado com os seus concorrentes, né? E aparentemente... O Xbox Series S está sendo um sucesso no Japão. Interessante. Olha aqui, ó. Tem uma matéria interessante sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu converso com o Engenho em Japão. O Jeremy Hinton, que é o responsável pela divisão do Xbox na Ásia, falou sobre a recente conferência do Xbox Bethesda e que isso representa para os japoneses, mas também falou sobre as vendas, o estoque e sobre o crescimento da popularidade da marca em terra dos samurais. Aqui, ó. A procura pelo Xbox no Japão aumentou consideravelmente e os dados mostram que os números de utilizadores que não tinham Xbox aumentou muito e os que compraram um Xbox 360 estão voltando. Estou muito feliz pois o Xbox 360 foi uma geração de sucesso no Japão. É óbvio que o Japão é um mercado que não pode ser ignorado, uma vez que o Xbox não olha apenas para os mercados de sucesso, mas também para os que estão em crescimento. O Japão atualmente é um mercado em maior crescimento em todo o mundo, com crescimento especialmente forte nos últimos 12 meses. É, o Xbox 360 foi o que, pelo menos pelas informações, é o que vendeu mais no Japão. O Xbox One vendeu muito pouco. Questionado pela popularidade do Xbox Series, Hilton diz que está dependendo do estoque que chega às lojas, mas sente que a Series S é o console mais procurado pelos japoneses. Por enquanto, depende do número de unidades enviadas, por isso é difícil dizer qual é mais popular, mas acho que a Series S é mais procurado no Japão. É relativamente barata, não precisa ter uma tela 4K, é o dispositivo perfeito. Também acho que é um dispositivo muito bom para desfrutar, particularmente do Game Pass. Sim, total. No Twitter, muitos jogadores japoneses partilham mensagens sobre o quão fofo e pequeno é o console. Isso é muito interessante, né, galera? Porque o mercado japonês, na verdade o mercado asiático em geral é muito diferente do mercado ocidental. Culturalmente falando, eles são muito diferentes, têm muitos hábitos diferentes. E uma coisa é certa, né? Os japoneses, as casas do Japão, eu vejo muita coisa sobre o Japão e tal, as casas do Japão são muito pequenas, os apartamentos são muito pequenos. Então eles dão muito valor a peças, né, utilitárias que são compactas. O Xbox Series S é mínimo, ele é perfeito para um apartamento no Japão, né? Fora que, obviamente, tem todas as questões do preço, ele é mais barato, que o Xbox Game Pass pode jogar um monte de coisa, e agora a Microsoft está botando jogos japoneses no Game Pass, como Yakuza e tal. Interessante, interessante. Eu acho que eles não esperavam isso. Eu acho que eles não esperavam que fosse ter esse sucesso aí, porque o Xbox One não teve, sabe? Então, interessante ver isso aí, né? Bom, galera, para finalizar, a gente tem aí a informação que o Hidetaka Miyazaki, que é o grande idealizador dos jogos da série Souls, falou do Elden Ring e disse que o jogo vai ser difícil, mas não chega a ser um Sekiro. A comparação mais... que ele fala que faz mais sentido será com Dark Souls 3, que muitos dizem ser o mais fácil. Hidetaka Miyazaki conversou com o Famitsu e revelou que a dificuldade da Elden Ring será elevada, mas não tanto quanto o Sekiro, sendo uma experiência comparável, a Dark Souls 3 em termos de dificuldade. Ele fala muito difícil, mas dá para gerir. É, o negócio que eu acho, assim, o Elden Ring, pelo que eles falaram, vai ser um jogo multiplayer, né? Você vai poder jogar... cooperativo, né? Você vai poder jogar copo com seus amigos. Então, eu acho que só aí já dá uma facilitada, né? Por exemplo, eu que não tenho nenhuma experiência com esse universo. Mas, por exemplo, Armachis, Cross, jogam pra caramba isso aí. Então, eu vou jogar com eles? Obviamente, vai ser mais fácil do que se eu fosse jogar sozinho, né? Então, vai ser bem legal. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever. Clique no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo ou mais um vídeo. Valeu! E aí